Fala galera do canal Na Pista, Daniel Balsi aqui na área para trazer informações sobre a Fórmula Indy. A Fórmula Indy, como todo mundo sabe, desde o começo de 2020, antes da pandemia, foi comprada por Roger Penske. E Roger Penske é um cara visionário, comprou não só a categoria, como também o Autódromo de Indianápolis. Então é um cara que certamente vai querer ganhar dinheiro com isso. Então qual a melhor forma dele ganhar dinheiro com isso não é simplesmente vender por um valor mais caro, mas sim fazer do negócio rentável, do negócio cada vez maior. E para isso ele tem feito algumas coisas. O primeiro foco dele é fortalecer a Fórmula Indy dentro do mercado norte-americano. Então ele tem trabalhado muito para que o calendário esteja em locais onde sejam grandes mercados. Então por isso ele insiste na corrida no Oval no Texas, se não a opção vai ser ir para a Cota, por exemplo. Fortaleceu o evento de Indianápolis, então hoje o Oval de Indianápolis, somente as 500 milhas de Indianápolis, corre por lá. A Fórmula Indy corre por três vezes em Indianápolis no ano, duas no circuito misto, e só a Indy 500 corre no circuito oval. E nem a Nascar mais tem corrido no circuito oval, também corre no circuito misto. E outra coisa, óbvio, é o Roger Penske tem valorizado e tem negociado muito bem os contratos de televisão, e cada vez mais a Fórmula Indy passa em TV aberta nos Estados Unidos, e é somente uma corrida que passa no streaming, somente no streaming, né, Peacock, que foi exatamente o GP de Toronto. Dessa forma, Roger Penske tem feito a Fórmula Indy crescer gradualmente. E algumas bênçãos, se assim a gente pode dizer, têm ajudado a Fórmula Indy a crescer fora. A partir desse crescimento fora, a Indy começa a tatear o mercado também fora dos Estados Unidos. Por enquanto, só o GP de Toronto é realizado fora dos Estados Unidos, que é no Canadá, enfim, o mercado próximo e tradicional já da Fórmula Indy. Por que a Indy ainda não foi pra fora? Primeiro que os patrocinadores da Fórmula Indy ainda são muito regionais, dos carros, dos pilotos, por exemplo, o Scott Dixon, que é, na atualidade, o maior vencedor, que é o piloto que mais tem títulos, o patrocínio dele é da PNC Bank, que é um banco que está de olho no mercado dos Estados Unidos. Então, por exemplo, vai ter o GP Brasil de Fórmula Indy. Qual a ação de marketing que esse banco vai fazer? Óbvio, na TV vai exibir para os Estados Unidos, mas ele deixa de ter uma propriedade da qual ele paga. Ele vai fazer uma ação de marketing, sendo que no Brasil não vai ter, por exemplo, um colaborador presente, um possível investidor, por aí vai. Então, até um detalhe interessante. Agora, em Iowa, uma das provas vai ser patrocinada pelo Google. A partir daí, assim, o Google entrando, por exemplo, patrocinando mais equipes, os patrocinadores se tornando globais dentro da categoria, aí sim faz sentido para a Indy ter algumas etapas fora dos Estados Unidos. Mas a repercussão da Indy, e é a benção que eu falo, aumentou muito depois que o Grosjean chegou. É óbvio, ele sobreviver àquele acidente todo no Bahrein fez a popularidade crescer. A gente sabe também que a popularidade da Fórmula 1 é maior que da Fórmula Indy, mas a pessoa, Romain Grosjean, teve um salto enorme, assim, na base de fãs por conta da sobrevivência, a história em cima do acidente. E ele foi para a Fórmula Indy logo na sequência. E isso fez com que muitos olhos se voltassem para a categoria que, por exemplo, de 2021 para 2022, as renovações de contrato de direito de transmissão para a Europa aumentou 30%. Num período que a gente fala de inflação no mundo inteiro, prejudicada por diversas questões de economia, ampliada pela guerra na Rússia e Ucrânia, a Fórmula Indy conseguiu aumentar 30% nas receitas dos direitos televisivos fora dos Estados Unidos, no caso. E agora, com essa polêmica aí toda entre o Palo, o Ganassi e o McLaren, no qual a Ganassi anunciou a renovação do Palo, o Palo desmentiu o comunicado da equipe, disse que vai para a McLaren, a Ganassi segue batendo o pé, não, ele é nosso piloto. Tem o Félix, por exemplo, o Félix Rosenquist trouxe a informação hoje que o feeling dele é que o Palo não vai correr em lugar nenhum. Algo como assim, ó, Ganassi sabe que ele vai embora, vai bater o pé para ele ficar em contrato, não vai dar um carro para ele em 2023 e a McLaren não vai pagar a multa, se tiver alguma multa. Enfim, só que óbvio, isso é uma dedução com base no que ele falou. Toda essa repercussão tem sido favorável para a Fórmula Indy. Acho que é a única, como bem o Christian Fittipaldi falou para as redes sociais da Fórmula Indy e a gente reproduziu em matéria lá no site do Canal da Pista, quem ganha com isso é a Fórmula Indy. Perde o Palo, perde a Ganassi, perde a McLaren, mas a repercussão faz a categoria ganhar muito. E aí outros pontos interessantes têm acontecido na Fórmula Indy e que têm atraído a atenção do público. Primeiro, a gente tem o Marcos Erikson como vencedor da Indy 500, das 500 milhas de Nápoles. Um cara que veio da Fórmula 1, que saiu de lá escorraçado e que encontrou vida feliz, inteligente e competitiva fora da Fórmula 1. Então isso trouxe uma repercussão muito grande. Tem o fato, obviamente, do nesse último GP de Toronto, o Scott Dixon ter vencido e se igualado ao Mario Andretti como o segundo maior vencedor da história da categoria. É algo que repercutiu bastante. E também tem a polêmica Rossi e Romain Grosjean, que os dois têm se bicado muito, têm se estranhado até em um arm-up. O Grosjean, como eu já falei, é um cara muito popular. E essas polêmicas, fora da pista, têm atraído muito a atenção dos fãs. E os números da Fórmula Indy e a interação com publicações que falam sobre a Fórmula Indy têm aumentado consideravelmente. Então, um bom sinal para Roger Penske. E, enfim, não só basta, não só a boa administração que ele tem feito com a categoria, com os números que, questão de gestão, de conversas, de negociação, já têm feito a categoria crescer. E aí, aquele enredo que não tem um roteirista, ninguém pode escrever o que acontece dentro de uma corrida, dentro e fora da pista. Esse roteiro tem sido muito bom para a Fórmula Indy, tem feito a temporada de 2022 eletrizante, mas tenho certeza que se tem uma pessoa que tem gostado disso tudo, é o Roger Penske. E aí, curtiu o nosso comentário? Deixe o seu like, comente, bater um papo aí no YouTube aqui do Canal da Pista, já se inscreva, ative o sininho, que em breve tem mais vídeos sobre a Fórmula Indy e as principais categorias do automobilismo no mundo. Valeu? Abraço!